A Rua não te pede nada, porque a Rua não te pede, não te cobra nada. Só que tu não vai achar outra coisa melhor que a Rua. É como uma droga, uma espécie de... tu vai ficando viciado. A Rua não te cobra nada, tu chega aqui e toca. Para tocar no bar, vai ter que falhar com a Rua. A Rua não põe imitações, dá liberdade total. Eu peguei a Rua, que é mais prático. Trabalho todos os dias, ganha pouco, muito, mas todos os dias eu trabalho. O bar vai ser lá de vez em quando, tem gente, já tem os músicos amigos do lado do bar, aquelas coisas lá. Então fica mais prático a Rua. Tu vem e toca direto, já sabe que vai lá tocar, conta com aquilo, pouco, muito, é seguro. E o bar não é seguro. É o bar que tá falando, liga fulano, é isso. E pra tu viajar, viajante tu não conhece ninguém, então a Rua é mais prático. Foi uma maneira que eu encontrei de conseguir viajar e não depender de contratação, que hoje em dia tá muito desvalorizado o músico tocando em espaços assim de entretenimento, bares e coisas assim, paga muito pouco e você trabalha muito, não vale a pena. Muitas vezes eu também passo chapéu, assim, e assim eu consigo ter liberdade. A Rua é um espaço público de arte, de manifestação, não só uma coisa de passagem pra consumir, pra comprar e trabalhar, entendeu? A Rua também pode ser um espaço de entretenimento, de transformação, de, sei lá, trazer mensagens, trazer música, trazer arte, teatro. A gente pode trazer uma energia boa pras pessoas, pode trazer uma coisa positiva pro mundo. Tem muitas pessoas que ficam bem felizes assim, com músicos na vida e tal. Você tem CD ou não? Não, né? Eu tenho, só que eu não fui hoje. Tem dia que não dá nada, só dá pra passagem pra um lanchezinho. Máximo, máximo 120, 130. Porque vinha a CD também, mas isso não passa. Natal, por exemplo, é R$100 hoje em Natal. Eu também faço ilustração de literatura infantil, mas é uma outra, é uma coisa paralela que só de vez em quando. Eu fiz outras coisas, fiz prática dentária, tive um lava-jato naquele preso aí, mas decidi dar muito, dois mil pra cá só. As pessoas que não dão valor, as pessoas que botam som e não entendem que você não vai ficar ali o dia inteiro, né? Porque eles pensam, ah, eu paguei o anúncio e tal. Outro dia eu falei pra moça ali na frente, paguei o anúncio. Eu paguei o anúncio, não posso abaixar. Poxa, eu vou tocar aqui meia hora da sua vida. O resto do dia, o resto do ano, você vai ter aí pra botar a sua propaganda. O que que custa dar uma ajuda? As pessoas que não dão valor, as pessoas que dizem que é barulho. Eu lembro lá no Rio, tinha um senhor que passava, me via tocando e ele fazia assim. Como se eu fosse um demônio tocando na rua, sabe? Enfim, essa mentalidade tem que mudar. Essa mentalidade tem que mudar porque essas pessoas, mesmo que são turistas em Londres, e acham maravilhoso, né? Todo mundo tocando na rua, bota, colaboração, olha que lindo, tira foto e filma. Aí chega aqui no Brasil, se trata de medico. Na Europa os caras tocam na rua, assim, na Argentina, no Uruguai, aqui no Brasil um pouco. Tá começando agora, mas nos Estados Unidos, na Europa os caras é bom, tocam na rua, né? Porém o Piazzolla, aquele tangueiro argentino Piazzolla, tocou na rua. Tem festivais, festivais de música de rua, entende? De arte de rua. Então é uma coisa que existe toda uma esfera ali que envolve isso, não é só o carinha que tá passando fome e foi tocar na rua, não é isso? É todo o contrário, é toda uma atitude de eu vou fazer da rua meu palco, sabe? Não é essa coisa assim, nossa, eu sou músico, tô passando fome e vou tocar na rua pra nem jogar moedinha pra mim, não é bem assim? Ui, eu tô estudando, na internet, pelo YouTube ali, começa a ver os vídeos ali, começa a me acordar, eu tô em pleno estudo lá. A ideia é um dia você ter um bom nível que os caras digam, olha, vamos levar pra tocar no cauteatro, não sei, que apareça alguém que... A ideia não é ficar toda vez na rua, mas a rua é boa também. Música é a minha forma de sobreviver, sobreviver não, de viver, a gente diz assim, não vivemos de música, vivemos com a música. É, a maior parte da minha vida é música, eu só faço isso e... Eu acho que mesmo quem não é músico, faz música sem saber, viver já é uma música e... Para isso, todo mundo tem que ter uma profissão. Música Música